Barry Allen? Bruce Wayne? Você falou isso como se explicasse porque tem um cara desconhecido na minha casa, sentado no escuro na minha poltrona favorita. Conte-me sobre isso. Essa é uma pessoa exatamente igual a mim, mas que com certeza não sou eu. Um rapaz bem bonitão. Alguém que, sei lá, roubou seu relógio de ouro ou bateu sua carteira? Eu sei que tem habilidades, só não sei quais são. As minhas habilidades incluem tocar viola, webdesign, fluência em linguagem de sinais, linguagem de sinais de gorila. Tecido de areia de quartzo com base de silício, resistente à abrasão, resiste ao calor. Ah, é para a aula de patinação no gênero. Usado nos ônibus espaciais para evitar a combustão na reentrada. São aulas bem radicais, é sério. Não sei quem você está procurando, mas... Você é o Batman. Então você é rápido. Eu acho que você está simplificando demais. Estou reunindo uma equipe. Pessoas com habilidades especiais. Acho que tem inimigos chegando. Pode parar, tio. Eu topo. Topa? Topo. Eu... Eu preciso de amigos. É que pessoas são difíceis. Elas precisam de atenção. Elas... Elas têm um ritmo que eu não consigo muito bem... Tipo, brunch. Assim, o que é brunch? Você espera um tempão na fila para um café da manhã misturado com almoço? É assim... Eu sei lá. Pessoas são... Meio lentas. Vou tentar te acompanhar. Você está com isso aqui? É tipo uma camada de realidade dimensional que parece manipular o espaço-tempo. Eu chamo de força de aceleração. Me faz queimar uma quantidade tremenda de calorias. Então eu sou tipo um buraco negro de comida. Eu sou um saco sem fundo. Quantas pessoas entraram nessa equipe especial? Três. Contando você. Três? Contra o quê? Eu conto no avião. No avião? Qual é o seu superpoder mesmo? Eu sou rico. Tchau. 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 O que é isso?